Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida, hoje domingo, dia 2 de abril, eu quero orar por você, orar mais uma vez por toda a tua vida e nós vamos determinar que a poderosa mão do nosso Deus, ela traga na sua vida a resposta, o milagre, o nosso Deus, ele não tem barreiras, não há empecilhos que Deus não possa derrubar, não há o que ele não possa fazer, certa vez quando Davi, ele foi enfrentar os gigantes, ele disse para Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e eu gostaria que você escrevesse essa frase de poder, eu vou contra todos os problemas em nome de Jesus, quando você escreve, você dá legalidade, eu queria que você escrevesse agora essa frase, eu vou contra todos os problemas em nome de Jesus, e você sabe o resultado que Davi trouxe, que ele teve, ele venceu, porque a poderosa mão de Deus foi com ele, e você que está aqui pela primeira vez, há poucos dias, recebeu a oração da meia-noite, e começou esse propósito conosco, e ainda não está inscrito aqui no canal, eu gostaria que você se inscrevesse, isso não demora nem 10 segundos, é só você clicar aqui ó, inscrever-se, aparece o sininho, você clica no sininho, e depois a primeira aba, todas, e aí todas as vezes que nós entrarmos aqui, o Youtube te avisa, mandando uma notificação, e você vem orar conosco, quando você está inscrito aqui nesse canal, você se coloca debaixo da cobertura espiritual, onde todos os dias, a sua vida vai estar sendo coberta por orações, pedindo a Deus que te livre, te guarde, te proteja, te dirija, te inspire, te fortaleça, te abençoe, e essas orações, elas vão abençoar a sua vida, eu creio de todo o coração, e também chamar a sua atenção, para esse propósito da oração da meia-noite, durante sete dias, durante todos os meses, todos os primeiros sete dias de cada mês, nós oramos no monte, consagrando aquele respectivo mês a Deus, e eu quero orar por você, a meia-noite, vamos estar no monte, clamando pela sua vida, e você que já participa das listas do WhatsApp, você viu aí, quantos milagres, hoje já enviamos testemunhos, o celular, graças a Deus, está cheio de testemunhos, e os áudios, de pessoas que estão sendo tocadas, e abençoadas, nesse propósito da perfeição de Deus, e eu quero que você participe, aqui já está o meu copo com água preparado, prepare o seu, é momento de oração, vamos falar com o nosso Deus, Senhor nosso Deus e Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu uno a minha fé, com a fé, desta mulher, deste homem Senhor, o Senhor é aquele que resolve, o Senhor é aquele que opera maravilhas, meu Pai, Senhor faz cair por terra, todos os grilhões do inferno, meu Deus, arranca pela raiz, essa dor, esse câncer, esse nódulo, o cisto, meu Pai, essa pessoa que foi desenganada pela medicina, essa pessoa, meu Deus, que tem trazido dores constantes na cabeça, pelo corpo, meu Pai, meu Deus, toca neste momento, esse inchaço, essa trombose, essa ferida que não cicatriza, meu Pai, essa alergia crônica, Senhor, toca neste momento, essa insuficiência respiratória, essa mancha no pulmão, essa asma, essa bronquite, meu Pai, Senhor, toca neste pulmão e tira, Senhor, essa fraqueza, tira, meu Pai, esse mal pela raiz, esse inchaço no coração, essa arritmia, essa taquicardia, meu Pai, essa crise epilética, os desmaios, essa pessoa que tem tido, Senhor, convulsões, meu Deus, toca neste momento e faz o milagre acontecer, meu Pai, na vida desta mulher, na vida, Senhor, deste homem, meu Deus, repreenda a inveja, o olho grande, toda obra, Senhor, de macumbaria, de feitiçaria, meu Pai, essa pessoa que se sente oprimida, pesada, cansada, ó Deus, em nome de Jesus, aqui deixa o altar, meu Pai, eu intercedo e apresento essas vidas ao Senhor, meu Pai, repreenda, Senhor, o desemprego, a dívida, o fracasso, a derrota, a miséria, as amarras, meu Pai, na vida financeira, Senhor, toca a tua unção, visita o local de trabalho, as vendas, os clientes, Senhor, multiplica o movimento, as entradas, meu Pai, no caixa dessa empresa, faz ele fechar contratos, novos clientes, abençoe, meu Pai, esse corretor rural, urbano, meu Deus, a lavoura, a plantação, os animais, meu Pai, o leite, a engorda, meu Deus, todo o trabalho destas mãos sejam abençoados pelo poder do teu Espírito e em nome de Jesus, meu Pai, neste momento, nesta hora sagrada, meu Pai, que todas as demandas, toda maldição, toda angústia, toda depressão, crise de ansiedade, em nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus, consagra, unge e abençoe esse copo com água, meu Deus, que estas águas se tornem o remédio dos céus, o remédio, Senhor, infalível para curar o corpo, a alma e o espírito, Senhor, coloca poder, unção, virtudes, meu Pai, e esta pessoa, ao beber desta água, ela receba o toque do teu poder, seja o remédio dos céus, Pai, o remédio infalível, Senhor, eu apresento cada nome, cada fotografia que nos foi enviada, meu Pai, Senhor, esta pessoa que consagra essa veste, ela consagra esses documentos, meu Deus, seja o toque do teu poder, meu Pai, aquele ente querido, hospitalizado, internado, aquele que foi desenganado pela medicina, Senhor, eles podem ter sido desenganados pela medicina, mas o Senhor é o médico dos médicos, então toca, Senhor, e restaura, cicatriza, meu Pai, restabelece, essa pessoa que passou por uma cirurgia, meu Deus, seja a tua mão restaurando, seja a tua mão curando, meu Pai, visita aquela UTI, tira o inchaço daquele cérebro, meu Pai, a pressão naquele crânio, meu Deus, restaura, em nome do Senhor Jesus, eu declaro o milagre, a bênção, a unção e o poder do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê e recebe, diga graças a Deus, bebamos, bebamos juntos da água, lava a sua mão com um pouco da água, como nós sempre fazemos, seu rosto, toca nas partes do teu corpo, onde você sentia dores, a unção de Deus, está na sua vida, recebe isso, e lembrando que a meia noite, eu vou estar no alto do monte, clamando pela sua vida, do dia 1 ao dia 7, 7 orações, e se você deseja participar, participe com toda a sua fé, desse propósito, da oferta, da perfeição de Deus, esses 7, por você e por alguém da sua casa, por todos quantos, você quiser ofertar, pela vida deles, essa oferta do número 7, ela representa a perfeição de Deus, na sua vida, e na sua família, isso vai trazer bênçãos, você que está na lista de WhatsApp, você tem visto quantos testemunhos, já enviamos pela manhã para algumas pessoas, são milhares de pessoas, são milhares de pessoas, na nossa lista, se você ainda não recebeu, até o final da tarde, você vai receber testemunhos, já desse propósito, dos 7, nós mal começamos, e todos os meses, nós vamos fazer isso, já fazemos, do dia 1 ao dia 7, a oferta da perfeição de Deus, e as 7 subidas no monte, os 7 jejuns, pela sua vida, vai ser tremendo, eu aguardo vocês, direto do monte, e peço, compartilhe essa oração, com as pessoas que você ama, deseja ver o bem, na vida delas, compartilhe essa oração, envia essa oração, quando você envia, Deus vai enviar muito mais bênçãos, para você, e antes de sair do vídeo, aqui embaixo, deixe o seu like, o gostei, para que o Youtube entenda, que esse conteúdo é bom, é respeitoso, é relevante, e ajuda pessoas, e quando você deixa o like, o próprio Youtube, indica essa oração, para outras pessoas, e é uma maneira de nós, evangelizarmos, então me ajude, nessa evangelização, deixe o seu like, compartilhe essa oração, com as pessoas que você quer ver o bem, e a meia noite, juntos no monte, Deus te abençoe, e até lá.